Vamos conversar com o delegado-geral do Maranhão, o doutor Augusto Marros, para falar a respeito das prisões que aconteceram e aqui também foram apresentadas mais dois empresários envolvidos na operação Berit. Como ocorreu a prisão desses dois empresários aí nessa operação? Esses dois indivíduos, que é o Charles Viegas e sua esposa, foram localizados na cidade de São Paulo, onde já residiam há algum tempo. Os dois foram investigados no início da operação detonando e na etapa Bacabal, que foi batizada de operação Elberit, foram identificados como os donos titulares de uma empresa que recebeu mais de 4 milhões de reais diretamente da Prefeitura de Bacabal. Esses recursos não são contraprestação, não são pagamento a uma contraprestação de serviço. esses dinheiros pagos pela Prefeitura e recebidos pela empresa Elberit, eles foram exclusivamente pagamento por empréstimos feitos pelo então gestor daquela municipalidade a uma agiota. Então o prefeito passou a pagar através dessas transferências financeiras a uma empresa tentando ocultar, dificultar a elucidação do caminho que esse dinheiro fez para pagamento dessas despesas. Dr. Augusto Barros, ainda existem pessoas ligadas a esta operação que ainda não foram indiciadas, nem pronunciadas. O que a Polícia Civil espera no decorrer desta segunda fase que pode ocorrer aí da Operação Elberit, no sentido de descobrir onde estão essas pessoas e o que elas fizeram, até onde elas estão comprometidas nessa operação? Nós acreditamos que algumas pessoas que estejam envolvidas também em desvios de recursos públicos em outras municipalidades podem estar também envolvidas em Bacabal. Agora, no que diz respeito ao núcleo municipal de Bacabal, no bojo deste desvio específico que foi objeto da Operação Elberit, nós temos como concluída a operação. É óbvio que nós nos defrontamos com sucessivas operações mal explicadas relacionadas a cada municipalidade. Nós acreditamos que, no que diz respeito a esse aspecto específico das relações da Prefeitura de Bacabal com a empresa Elberit, os trabalhos estão concluídos. Obviamente que surgindo novos indícios em relação a outros pagamentos inadequados, indevidos, que surjam para a Polícia Civil, essas investigações serão levadas a tempo. Começamos então com o delegado Augusto Barros, delegado-geral do Maranhão. Com imagens e reportagens de Stemione para o SJ Notícias, direto de São Luís, Maranhão.